Só porque tu que bebeu já bastante e tomou uma aguinha É, mas só pra ter cuidado Não é nada quando... Relaxa Eu gosto de te carter bebê, hein? Olha isso E ao perceber que Davi estava meio alcoolizado já Mateus deixou bem claro pra Davi Pois Davi interpretou de maneira errada O cuidado que o Mateus estava tendo com ele Então ele foi bem claro Só estou cuidando de você porque você já bebeu E vale a pena muito tomar uma aguinha Eu só quero teu bem Eu gosto muito de você e quero ver você bem Falou Mateus para Davi Após, né, minha gente, o Davi passar um pouquinho da bebida Fazer uns carinhos ali na pitel, né? O que já está rolando muitas conversas por aí Mas a gente quer saber qual a sua opinião Mateus vem se destacando muito dentro desse BBB 2024, né? E parece que ele tem grandes chances de chegar à final Deixe aí a sua opinião E aí Obrigado.